A situação é gravíssima, gente. Olha aí, olha a carinha de cada um, gente. Olha, ela caiu ali, acabou caindo. Inícios de noites de terça-feira, o Hospital Geral de Linhares superlotado. A longa espera por atendimento deixou pacientes indignados com a situação. Estou apanhando minha esposa aqui e tem muitas pessoas que já passaram mal aqui, ficar caído aqui uma hora aqui, ó. Vocês estão aqui desde que horas? Eu estou aqui desde três horas da tarde. E até agora, sete horas, seis horas da noite? Nada ainda, a situação é muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Estou desde três horas aqui, ó. Só que a gente já menta, ó. Que a doutora mandou. Ela está botando todo mundo, todo mundo que está passando mal. Quem chegou aqui agora já foi. Agora eu estou aqui sangrando, dona. Ela está botando todo mundo. Então vamos embora, vamos embora. E amanhã eu volto lá na minha doutora e falo com ela. Passando mal, muita gente aguardava atendimento desde as nove horas da manhã. Três dias direto de febre à noite. E dor no peito, assim. Aí eu cheguei ali e a mulher falou que era para eu ir lá na farmácia, medir a pressão, ferir a pressão. Só que aí o rapaz falou assim que era dever do hospital. Dona Adna já não sabia mais o que fazer com o filho febril. Eu cheguei aqui com ele ontem, mais ou menos às quatro horas da tarde. Ele estava com febre alta, sentindo dor no corpo. Passou pelo médico, tomou medicamento, aí pediram para fazer exame de sangue. Voltei hoje para pegar o resultado do exame. Estou aqui desde uma hora esperando para mostrar o resultado. O médico só deu a medicação, não passou medicamento para eu dar para ele em casa. Ele vai ficar com febre? Para você de casa ter uma ideia da situação, as pessoas estão aguardando atendimento aqui fora. Sabe por quê? Vou pedir ao cinegrafista Marcelo Nascimento para mostrar como está a situação aqui dentro do HGL. Como vocês podem observar, muita gente à espera de atendimento. Tem gente aqui que está desde as nove horas da manhã e ainda não foi atendido. A situação no pronto atendimento infantil também não era diferente. Pais revoltados tentavam dar suporte aos filhos enquanto aguardavam a consulta. Quase quatro horas sentada no banco de concreto, a mãe de Ana Júlia, de quatro anos, já estava desesperada. Às três e pouco eu estou aqui e a minha neném tem anemia falciforme, doença crônica. E a megrovina dela não pode abaixar a carga da febre. Até agora eu estou aqui. Moro no Planalto e até agora nada. Além de todo o transtorno por conta da espera, esta estudante disse ter visto uma senhora desmaiar. Ela contou que um funcionário ainda prestou atendimento em tom de deboche. Quando o homem chegou com a marca, chegou rindo. Eu acho que ele acha engraçado a pessoa passar mal e não ajudar. Não sei se ele está achando isso aqui um circo. Mas se fosse com a minha mãe não ia ficar barato. Mas se fosse com a minha mãe não ia ficar barato.